Uou, na escola Elias Martins, todos vamos apresentar É o projeto da leitura pra todo mundo apoiar Pra todo mundo saber e também ensinar Uou, o projeto da leitura é para melhorar A cidade de Coivado é pra todo mundo apoiar Principalmente as mães pra poder ajudar Uou, o meu professor disse que também vai ajudar Com a dona Maria pra todo mundo apoiar O projeto bem só seguido pras crianças ensinar Uou, eu sou um peito amolador, também eu vou lhe contar Comecei a aprender, agora quero falar É um momento sucedido pra todo mundo apoiar Uou, oi, oi Vá, queramba de Coivado, também eu vou lhe contar Eu sou um mundo famoso, mas também vou me falar Se fosse o apoio todo mundo eu tinha que aboiar Oou, oi, 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 oi A fala do sexto mundo também vai recuperar É a história e o bagunço pra todo mundo ensinar É um projeto só seguido pros alunos aproveitar Oou, oi, 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 oi O prefeito de Coivado também vai colaborar Vai investir muito dinheiro na educação nesse lugar E a professora Clarice também vai apoiar Uou, oi, oi Tô sentado nessa cadeira, também eu vou lhe contar Dia 12 de dezembro pra todo mundo colaborar Porque lá na frente do palco eu vou estar Eu sou um projeto de Coivado Eu sou um projeto de Coivado